Fiuk assume nova fase Como cantor de trap E é criticado nas redes sociais Meu Deus Crise de adolescência tardia Adepto ao estilo pop rock E emo desde o início de sua carreira O cantor e ator Fiuk decidiu Migrar para a música trap, Caio O que você acha disso, hein, Caião? Olha só, tem mais informações aqui, Caião A mudança foi anunciada no Instagram Nesta semana através da publicação De alguns vídeos e stories Nos quais o ex-BBB aparece cercado de Mujeres e carros de luxo Usando roupas que remetem ao estilo Rapper, cantando a sua nova Música de trabalho Para marcar sua nova era, Fiuk também Apagou todas as suas antigas publicações Na rede social Isso eu entendo que eu apaguei todos os meus stand-up também Então eu tô com ele nessa Em uma parte da faixa, o filho de Fábio Júnior canta Tô com várias Contato do chefe Uma para cada dia do mês Virei tralha Desiludido Já sofri muito Mas desapeguei Quer ver o trap do Fiuk? Vamos lá Música de fundo Jesus, hein É, e se entregou pro diabo, né Sabe o que é engraçado que eu vi a galera falando também? Que se fosse qualquer um dos caras que a galera do trap gosta Cantando essa música, era top 1 no Spotify Mas é exatamente esse o ponto, né Ele é um branquelo, playboy Tá se metendo na cultura dos caras Mas aí começam a falar mal da música Ah, a música é igual a todas as outras, pessoal Essa música aqui é igual do seu ídolo aí Do, como é que é? Os Matuê Tô com várias Aquele outro lá que o Janzão gosta Rafa Moreira Pô, Freud Isso aí é a mesma merda Não vem com isso aí, não Isso aí é horrível igual Mas ele era tão bonzinho É horrível Ele era tão bonzinho de vegano Esquerdista Não sei o que É Não objetificar as mulheres Agora ele foi É que aquele nicho não tava fazendo sucesso mais Tava um pouco fora de moda já O esquerdo macho Eu acho que ele sendo muito bonzinho Ele apanhou muito de mulher Foi muito traído, muito trocado Entendi E aí ele foi pro outro polo Que é ou ele vira Red Pill Ou ele vira esses caras que querem pagar de mal Só que eu tô dizendo Não combina com a vibe com ele Ele é um cara bonzinho, eu acho Tá meio Felipe Dilon também, né Eu achei meio parecido Quando eu vi a primeira vez Eu achei que era o Felipe Dilon Mesma vibe, né Ele tá gravando um clipe Ele tá sentado no capô de um carro E tem um cara fazendo uma tatuagem no pescoço dele Enquanto duas mulheres falando Que tão falando de motor de carro Uma coisa que obviamente elas não entendem O que que elas tão fazendo ali Com o capô do carro aberto Aí aqui é o carburador, né amiga É, ela tá vendo aqui Viu ali É, aqui Aqui que vai a gasolina Olha lá A Diador combinou tanto com o motor Por que que tem duas mulheres Com o capô do carro aberto Fingindo Fingindo que tão conversando E o Fiuk em frente às câmeras Fingindo que é homem Tá muito foda Que pariu É todo fingimento aí Tá fingindo que tá tatuando Não é verdade? É Que que é esse outro link aqui? É o contraste daquele vídeo dele falando No Big Brother Sobre o homem branco privilegiado Vamos ver o pré-Fiuk então Infelizmente O pré-Trap Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vídeo é muito bom Infelizmente Quem causa isso tudo Que é uma responsabilidade Que talvez você tenha que assumir São os homens brancos privilegiados Somos nós Que vai atrás A mãozinha Cara chorando Que bate Que maltrata muita gente Negudido Que impõe muita coisa Cala a boca Então é um lugar que a gente precisa ouvir Olha isso, bicho E a gente precisa aprender Caralho, meu sangue febre, bicho Então eu sei que é difícil pra você Olha o fingimento Não é só comparado Olha o fingimento Tá me doendo muito em meu vivo No meio artístico Cara, eu respeito muito Cada coração existente nessa terra Até o Gil do Vigor Tá pensando Que viadagem Sinto sim De a gente entender a dor de todo mundo E escutar A gente tem que escutar Não foi a intenção Não foi a intenção Eu tava junto Tomar Cara, tá usando prisilha Ah, lembra o que que era? Eles Tinha um bagulho da Avon Eu acho que era um merchan Que eles iam fazer lá E os homens começaram a se pintar E fazer um desfile Vestido de mulher E alguma mulher Não foi a Que veio aqui no Tarja? Sim, Lumena Foi a Lumena que começou a reclamar Falar que lá era um desaforo Com os trans Com os drag Não sei o que Deu um xingão nos caras E aí dividiu a casa E o que arregou Os outros ficaram Não vai pra se fuder Ah, mas pra comer a Lumena Eu entendo isso aí Parei a mesma coisa Caio tá nessa É o objetivo de Caio O objetivo de Caio Eu tenho um objetivo nessa vida Achei o desfile aqui, tá? Achei o desfile? Puta, esse é bom Bons tempos Esse aqui é uma boa cena Do Big Brother E escutar A gente tem que escutar Escutar o que, meu? Não foi a intenção Eu tava junto Tomando Não foi a intenção Mas não é esse o ponto É entender o nosso lugar Ela, né? A gente é branco A gente é homem A gente é hétero A gente é privilégio A daço, cara Caralho Não é um lugar importante Você que ele achou Que ele ia comer a Lumena Depois disso? Então, isso aqui É um puta esforço Pra comer a Lumena, bicho Agora que eu entendi Caiu a ficha É muito bom O constrangimento De todo mundo Mas ninguém falando nada Pra não ser cancelada Tá ligado? A Lumena tá A Lumena tá com a quarta De dominei esse otário Fazendo o que eu quero O seto tá seca, né? Esse discurso Ele seca Se organiza, meu filho Cara, a gente é branco A gente é homem A gente é hétero A gente é privilégio A daço, cara O cara tá simplesmente fingindo Que ele não existe, né? O cara tá Pra quem ele tá falando isso? O cara tá pegando Um copo de água O cara tá agindo Como se ele não existisse, cara Tá fazendo uma Almoço Então é um problema importante De você falar disso E o bom é que esse cara aqui Que tá tomando Tá tomando o xingão Do Phil Que ele é um goiano Do meio do mato lá O Brasil mesmo O interiorzão e tal E aí tá ouvindo Um esporro de um paulistano Playboy Enchendo os tubos Porque o cara fez uma brincadeira Milionário Filho do Fábio Júnior É, vai pra puta Que te pariu, cara Aí tem o desfile aqui Que deu Que deu essa briga aí A brincadeira que eles fizeram Olha o nome de cada um Eu quero conhecer O nome de cada um Olha, eles fingem Que são gays E drags E blá 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 Qual que é o nome Dessa modelo Chayene Onde tem blanco É bom que o Gil do Vigor Não precisou fingir nada Ficou normal Todo mundo se divertindo E adorando É que quando a mulher Olha o homem Se divertindo com qualquer coisa Ela se ressente um pouco Ela vai lá Não, não Para com isso Quero estragar isso Esse cara aqui também é Um cantor, né Como é que o nome dele? Rodolfo Israel Não, é Rodolfo Israel Rodolfo Isso Aí ele vai lá e desfila também Imitando uma mulher Ou um gay Eles estão se divertindo Pra caralho E o gay da turma Tá ali junto, né Achando o máximo O gay da turma Sempre tem o gay da turma Quem é o gay da turma Aqui do Dufo? Eu deixo pra você O Projota foi também Projota Projota Engraçado pra caralho Diversão absoluta Aí quando é que vem a mulher Torrar o saco? Que isso Os caras que Os caras que perdem a linha Da galera, tá ligado? O amigo meu sem noção Encarnou o personagem Olha aquela mina Que foi cancelada Qual o nome dela mesmo? Carol Como cara É O que ela fez pra ser cancelada? Ela era chata, né Brigava com todo mundo Ela fez alguma coisa, não fez? Ela fez um cara chorar Ah, um molequinho chorar Então é isso aí Desfilar Aí depois A Lumena nem tava aqui Pelo que eu tô entendendo É, tem aqui o vídeo dela Mas é de oito minutos Ela fez pegar umas partes Mas depois a Lumena Foi meter uma banca lá De aquilo lá Era ruim pros gays Porque a comunidade trans Aí o Phil que pediu desculpa Mas depois ela ficou Menos lacration, né Ela deu uma Acordada Saiu do hype isso aí, né Ela veio aqui Falou que tava toda sortada Lá dentro também, né Porque a mulher tinha morrido lá A Marielle Era um puta Momento conturbado Você está cansado Dos mesmos podcasts O tempo inteiro? Nós também Então desliga o YouTube E vai pro Saco Cheio TV Podcast de verdade Rádio de verdade Vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí